O baile já não é mais legal como antes As madrugadas já não é como antes Nada disso me incompleta Você e uma coberta já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me incompleta Você e uma coberta já é o bastante Veio na hora certa Logo eu que achei que nunca ia me apaixonar Mas que droga eu nem ouvi, droga eu e como assim? Tô viciado nesse amorzinho Mas que droga eu nem ouvi, droga eu e como assim? Tô viciado nesse amorzinho Que droga eu nem ouvi, droga eu e como assim? J.R.G. que falou não tem shake De TBR da FK O ágil não é como assim Você e uma coberta Quando um malandro se apaixona, ele sossega Você quer, você acredita, moleque O baile já não é mais legal como antes As madrugadas já não é como antes Nada disso me incompleta Você e uma coberta já é o bastante Veio na hora certa Logo eu que achei que nunca ia me apaixonar Mas que droga eu nem ouvi, droga eu e como assim? Tô viciado nesse amorzinho Mas que droga eu nem ouvi, droga eu e como assim? Tô viciado nesse amorzinho Mas que droga eu nem ouvi, droga eu e como assim? Você sentando é bem gostosinho Você ficando é bem gostosinho Você é dançado é bem gostosinho Você é tudo de bom Você quer, você acredita, mulher Você que entendeu que não é? Obrigado.